Seja bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você faz parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Já vai se preparando que no próximo sábado teremos uma programação super especial. Na parte da manhã, acontecerá o lançamento do livro Grande Conflito, que será o nosso material missionário para os anos de 2023 e 2024. Mas não para por aí. Durante o horário de almoço, do meio-dia a 1h30, teremos frutas e alguns snacks para você pegar ali no hall da igreja. Isso porque a partir da 1h30, nós já começamos um intensivão, estudando grandes temas do livro Grande Conflito. Toda essa programação será juntamente com o grupo Expressão Vocal e pastores convidados super especiais. Seja aqui, vai valer muito a pena. Deus tem grandes mensagens preparadas para você. Não perca. Para este fim de semana, o Ministério da Mulher também convida todos aqueles que se inscreveram para o desafio Superação. A se prepararem, porque a largada acontecerá no próximo domingo, dia 23. A concentração será às 7h30 da manhã, em frente ao ginásio esportivo aqui do Colégio Naspe. Mas Isabela, quero participar, porém não fiz a inscrição. Pode ficar tranquilo, também temos espaço para você. Basta trazer 1kg de alimento, que a gente te coloca para dentro do desafio. É hora de se movimentar por uma causa. Não esqueça que esse projeto está apoiando diretamente ações do Outubro Rosa. Será um prazer te ter aqui conosco. Você já nos chamou para dar uma passadinha aí na sua casa? Aquela visita gostosa, quem sabe até um lanchinho. Olho no olho, de irmão para irmão, filho para filho. Está com saudade disso? Eu, sinceramente, sinto muita falta. E não sou só eu, hein? Tenho certeza. Até porque os nossos líderes, cansados de toda essa distância, estão procurando irmãos que aceitem uma visita. Você aceita? Então fala para a gente. Eu vou deixar um link aqui na tela que você pode nos avisar. Ei, eu quero uma visita. Vai ser uma delícia passar um tempinho aí com você, na sua casa, pertinho, conversando olho no olho como nos velhos tempos. Mas você tem que chamar a gente, hein? O coral Nossa Vó chegou com força aqui na nossa igreja. E você já está fazendo parte? Para ficar ligado em todas as novidades desse ministério tão especial e não perder nenhum comunicado, siga o nosso coral no Instagram. É só escrever coral Nossa Voz na caixinha de pesquisa lá do Instagram e você já vai encontrá-lo. Então, já pegue seu celular. Sabe aquelas fotos lindas que foram tiradas durante a semana de oração? Elas estão no nosso site, escolhidas a dedo e editadas com muito carinho. Acesse igrejonasp.org, clique na aba Fotos e aproveite. Vai que você encontra aquela foto com a sua família ou com seus amigos. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Nasca em Destaque. Tchau, tchau!